Mais uma vez, a casa do nosso querido Vinícius de Moraes Me tenta ajudar Por que na casa do meuite? E quem puder é do meuite? Por que na casa do meuite? Quem pediu só de tudo? E quem puder é do meuite? É uma casa muito engraçada, não tinha terra, não tinha terra, ninguém podia ir pra ela não, porque na casa não tinha paixão, ninguém podia ir pra frente, porque na casa não tinha paixão, ninguém podia ir pra ela não, mas era um monte, mas era um monte, não era um mistério, a todos pontos do meu céu, mas era um monte, não era um monte, não era um monte, não era um monte, muito engraçado, não tinha terra de interior, não era um monte, mas era um monte, não tinha terra The nature of course, no mundo não tinha terra de interior, não tinha terra de interior,ified, não tinha terra de interior de interior, que era um monte de interior, que And repo era um monte, que é justamente o época que tinha ser feito eles a apenas as homensurais camont đóia, que os Estadosители sembraram tomar larvu, que ficam backing disso E aí